A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Pois para mim, era bom que não fosse realidade É o fim, parece mentira, mas é verdade Pois para mim, era bom que não fosse realidade Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim Acabar para amanhã chorar, e não querer mais voltar a amar Porque era que tudo, tem que ter um fim Queria ser surdo, para não te ouvir Dizer adeus, dizer adeus, adeus, adeus O nosso caso não era sério, ou assim pensava eu Eu gostava do mistério, e agora vê no que isto deu Por orgulho dei-te um mão, tomei uma decisão Tu vais para ali, eu fico aqui agora Tu tens alguém que, deita do teu lado Receba o teu carinho, te faz o cafuné quando chega a descansar E eu, eu aqui nos bastidores, assisto o show nos adores Doe saber que tens um outro alguém, que te faz feliz E esse alguém não sou eu Doe saber que já não sou a mulher da tua vida Doe saber que tens um outro alguém, que te faz feliz E esse alguém não sou eu Doe saber que já não sou a mulher da tua vida Doe saber que tens um outro alguém, que te faz feliz Doe saber que tens um outro alguém, que te faz feliz Fiti, Senhor Deus, se nevoa no seu diamante Se não se destine a terra longe Se não me larga na terra Tcham migrar na boca feia Lê sabi Sem se lê sab, 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 sab Sem se lê sab, 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 sab E nós campanhiana Nós gruguinh e nós canciupá Nós morne e colabera Nós batuque e funnã Nós paisagem, nós cultural Nós beleza natural E nós campanhiana O que se lê, o que se lê Mão só dizem se lê sab, 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 sab Saber, lê sabi O que se lê, o que se lê Sim, 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 sim Aqui que é Música 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 Mas não esqueça a dor da terra, não esquece de voltar Quando eu voltei, no beco do meu roxo ainda a malta pausava O frio do cacimbo que furava, a camisola já rasgada Quando eu voltei, os camais lá da vila de mim ninguém se lembrava Muitos mudaram de vida, mudaram até o sonho que a gente sonhava Quando eu voltei, casa já não é casa, lelo já não é mais Riqueza já não é café, marido pode ser mulher Conterra já não é conterra, chão já não é terra, fome já não é guerra Quando eu voltei, camba já não te avisa, o carro agora é o bila Riqueza já não é guerra, não é guerra, não é guerra, não é guerra, não é guerra Mas não esqueça a dor da terra, só não esquece de voltar Quando eu voltei, na sombra da mulher, bavô já não estava Nem o campo do comum, não da bola de tramo que a gente jogava Mas eu voltei, a gongaia de casa no semba já não se usava Só ficou o desgosto, o sal no rosto do riso que chorava Mas eu voltei, casa já não é casa, lelo já não é mais Riqueza já não é café, marido pode ser mulher Conterra já não é conterra, chão já não é terra, fome já não é guerra Vem, bim, 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 kamba já não te avisa Vem, bim, bim, bim da mama já não te avisa O carro agora é o bim, miséria já paga Música 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 Aqueceu-e, panelas do are, mulheres da xinguilare Não tenho nada com ela filha, só lhe dei boleia Ficou com o meu contato Te juro não tenho nada com ela filha, só lhe dei boleia Ficou com o meu contato 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 Não, não interessa Ficou com o meu contato 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 Que sou teu Sonhar contigo Com a emoção Yolanda 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 És tudo o que sonhei Yolanda 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 És tu o meu querer Sentir no teu olhar A mágoa que ficou Yolanda Yolanda Não te quis magoar Mas tudo aconteceu Yolanda Yolanda Procuro ao menos entender Tudo o que fiz foi sem querer Eu não entendo A tua dor Não sei se tudo acabou Se o nosso amor já terminou Eu não consigo Te esquecer Yolanda 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 Est tudo o que sonhei Yolanda 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 No cotai No cotai Se tu não está vazado Deixame então já falar Me despedi com honra Falar tudo o que sinto O povo sabe que não minto Por favor não me entenda mal Não é que eu queira mal Quem quiser pode entender mal Não vou mudar Mas por que Mataram o artista Diz-me só por que Depois de muitas letras Muitos coros Tantas atuações Me puseram de lado Me iludiram Disseram O meu cacheira alto Mas por que Mataram o artista Diz-me só por que Se em Cascais Tem gente que pede mais Se até quem tem mania Me devisa toda hora Ou por que Se for para o bazar Deixa-me então já falar Me despedi com honra Falar tudo o que sinto O povo sabe que não minto Por favor não me entenda mal Não é que eu queira mal Quem quiser pode entender mal Não vou mudar Mas o salafrário Nem quero olhar para a sua cara no espelho Convencido que é Só ele que é O próprio Matiê Bem longe Vivo nesse país Onde em dezembro Toda a gente se ama Se esconda a lama Atrás da cama Prendas e pimpas Para aliviar nosso sofrimento Se for para o bazar Deixa-me então já falar Me despedi com honra Falar tudo o que sinto O povo sabe que não minto Por favor não me entenda mal Não é que eu queira mal Quem quiser pode entender mal Não vou mudar Não vou mudar Não vou acordar ao pular Já te disse as noites que tivemos Foram especiais Já te disse o quanto és Especial para mim Se ainda não te disse eu diga agora O quanto é especial para mim Se ainda não te disse eu diga agora O quanto eu te quero pra mim Eu sinto a tua falta Eu sinto o teu sorriso Quero achar o maravilhoso Que é meu médico crazy A fortuna Eu sinto o teu sorriso Que é meu médico crazy Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu vou lhe dar, vai ter que dançar em, eu só lhe dar, vou lhe dar, mamã, mamã, eu vou lhe dar, vai ter que dançar em, eu só lhe dar, vou lhe dar, eu só lhe dar. Tudo nele só me grita Parece um nico no mundo Sua forma de falar Seu agir e seu andar Me provoca reações Ai, ai, ai Já sabe que tô na dele Me pergunte e não aceita Já sabe que tô na dele Me pergunte e não aceita Se ele me cangar Ai, se ele me cangare Vai me dar Ai, vai me dar Tem que deixar Ele é só me dar Vai me dar Ai, vai me dar Tem que deixar Ele é só me dar Vai me dar Ai, vai me dar Tem que deixar Ele é só me dar Café com o papalalame Amendo longuiza Café com o papalalame Amendo longuiza Já sabe que dá Ai, vai me dar Você se esquece Ai, vai me dar Tainu a falar Dei, Matu Sá me dá Vai me dar Tainu a falar should we Se esquece Às Yeah, vai me dar 葉 Aus Gar neighbor Tem que deixar billa Ai, vai me dar Hoje eu vou lhe conquistar Minha mãe que me dizia Deus é que nos deu o dom Anda reto nessa vida Ser honesto é muito bom Não coubi só o que é do outro Não inveja ninguém Cada um tem sua hora Destinado a vencer Pra não te apontar Pra não te apontar Pra não te apontar Não julgar pra não te julgarem Pra não te julgarem Não apontar pra não te apontar Pra não te apontar Não julgar pra não te julgarem Pra não te julgarem O Pane Music O Céu Louro Ela mesmo me dizia Deus é que nos deu o dom Anda reto nessa vida Ser honesto é muito bom Não coubi só o que é do outro Não inveja ninguém Cada um tem sua hora Destinado a vencer Sábado é matinal Tô com as cordas no VEA No quintal da Vó Gracinda Hoje vamos contemplar Deus me reconhece Mentira Que não escrevemos a nossa história, ô Cambadiane Mas foi mesmo assim, ô Leo Que não escrevemos a nossa história, ô Cambadiane Mas foi mesmo assim, ô Mago Que escrevemos a nossa história, Cambadiane Mas foi mesmo assim Que mamãezinha nos ensinou as lições de vida Não aponta pra não te apontar Pra não te apontar Não julga pra não se julgar Pra não te julgar Não aponta pra não te apontar Pra não te apontar Não julga pra não te julgar Pra não te julgar Não aponta pra não te apontar Pra não te apontar Não jogar pra não te julgar, pra não te julgar Maria Cantimba atrevida, Maria Estrequenha na revita Maria Caspo, Cubiconô, Maria Rosco, Sessangô Maria Madalena na capela, Maria Sengô reço Dona e seis feira de dono, não são donas de ninguém Seis Marias que sabiam a voilar Seis Marias que sabiam a voilar Não me põe jojo, não me dame um olhado Não me dame um xoxô, sou filha da banda As Marias da Zunga, as Marias da Aguenda Marias falam barato, mas eu vos entendo Seis Marias com manias, mandam fama, mandam estilo Correm quebro no andar, atitude para matar Seis Marias que sabiam a voilar Seis Marias que sabiam a voilar Maria Cantimba atrevida, Maria Estrequenha na revita Maria Caspo, Cubiconô, Maria Rosco, Sessangô Maria Madalena na capela, Maria Sengô reço Toda e seis feira de dono, não são donas de ninguém Seis Marias que sabiam a voilar Seis Marias que sabiam a voilar Seis Marias que sabiam a voilar Não me põe jojo, não me dame um olhado Não me dame um xoxo, sou filha da banda As Marias da Zunga, as Marias da Aguenda Maria Suala Umbara, mas eu vos entendo O Mariana, não tenho dinheiro nem ouro Mas meu amor é verdadeiro Faço rosas de papel E tenho Semba na ponta do pé Não tenho ouro nem prata Mas sei os truques de moata Faço rosas de papel E tenho Semba na ponta do pé Meu dinheiro não chega pra te levar Nas terras do Tio Sam Posso te levar nos Estados Unidos de Viana Na Xicalabeira Mar Ouvir o Cota Samanguana Escuta a minha história morena Ele pode ser rico e te dar uma vida de luxo Mas não vai te levar a ver o pôr do sol da Bahia Azul Além disso, sou amigo do Paulo Flores E o Cota Ponga é da minha confiança Inventaram o Semba pra eu poder ficar contigo Inventaram o Semba pra eu ficar colado aqui Inventaram o Semba pra eu poder ficar contigo Inventaram o Semba pra eu ficar colado aqui Oh Mariana, não tenho carro nem mota Minha matrícula é a minha família Minha matrícula é A.B. Mas prometo escrever teu nome no chão E te levar na minha família Inventaram o Semba pra eu poder ficar contigo Inventaram o Semba pra eu ficar colado aqui Inventaram o Semba pra eu poder ficar contigo Inventaram o Semba pra eu poder ficar contigo Inventaram o Semba pra eu poder ficar contigo Inventaram o Semba pra euنت cicatria Emventaram o Semba pra eu poder ficar contigo Queiltra o Semboys Inventaram Œller Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti